Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Por favor, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber nossas notificações toda vez que postarmos vídeo novo aqui. E estamos postando vídeo toda a semana. Então, fique atento, por favor, ative aqui o sininho e se inscreva no nosso canal também. É muito importante esse feedback de vocês. Olha só, segurados e dependentes do INSS. Vamos lá direto para o artigo 10 da lei 8.213 de 91. Olha o que ele diz. Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificam-se como segurados e dependentes. Quem são os segurados? São todos aqueles que têm relação direta com o INSS, recolhem para o INSS ou o seu empregador recolhe por ele. Então, esses são os segurados, têm uma relação direta com o INSS. Os dependentes, quem são, Giovanni? Os dependentes têm uma relação com o segurado. E essa dependência é caracterizada de duas formas. Ou ela é presumida ou ela é econômica. A presumida, gente, decorre da lei. Vamos lá. O pai com o filho, o esposo com a esposa, a esposa com o esposo. Decorre da lei. Há uma dependência ali, sim. E a econômica, gente, não tem jeito. Vai ter que provar. Você tem que provar que você dependia daquela pessoa na data do seu óbito ou na data da sua ausência ou falta. Vamos lá, gente. Os beneficiários... Vou colocar aqui o artigo 16. Olha o que diz o artigo 16. Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social na condição de dependentes dos segurados. Olha lá. São beneficiários. Perdão. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social na condição de dependentes. O artigo 16, ele começa a elencar todos os beneficiários do segurado. E aí nós vamos começar pelo seguinte. Esses beneficiários do segurado, eles se dividem em três classes. A primeira classe fica com 99% de todo o benefício. Olha só. Vamos lá. Primeira classe, gente, quem são? Vou colocar aqui, ó. Primeira classe, a dependência tem que ser presumida em regra. E, quem são? Cônjuge de companheiro, filho não emancipado, menor de 21 anos, inválido ou deficiente. E filhos equiparados a filho. Perfeito. Gente, qual o problema aqui? Aqui tudo bem, eu acho que dá pra gente entender, não tem muitas discursões. Mas o problema é que essa primeira classe, como fica com 99% dos benefícios, traz muitas questões jurídicas aí. É aqui que o negócio, o bicho pega. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui três questões, muito, mas muito discutida no judiciário. A primeira é o seguinte, olha só. Vou colocar aqui também. Ex-cônjuge ou ex-companheiro, separado de fato, de direito ou divorciado, tem direito à pensão? Então, se a gente for ler o artigo 76, parágrafo 2º, olha o que ele diz. Ex-cônjuge ou cônjuge, divorciado ou separado judicialmente, de fato, quem recebia pensão de alimentos, concorrerá em igualdade de condições. Ou seja, aí a própria lei já está estabelecendo. Se aquela pessoa se divorciou, ficou estabelecida a pensão, ele está pagando a pensão porque trabalha, veio a falecer, porque essa ex-esposa ou ex-cônjuge tem direito a receber a pensão. Ela vai se habilitar para receber aquele percentual de pensão. E muitas discutem isso por quê? Porque querem receber a esposa atual, quer receber sozinha e não quer que essa pensão venha para a pensão dela, que ela acha que é dela, né? Mas que ela é a beneficiária da pensão do segurado. Vamos lá, gente. Olha só a questão 3. Olha só a segunda questão, perdão. Olha, mesmo tendo renunciado à pensão, pode receber pensão por morte? Ou seja, a cônjuge, mesmo renunciado à pensão, ela pode receber pensão por morte? Olha o que diz essa súmula do STJ, gente. Súmula 336. Eu acho que isso aqui já vale o seu like. É uma informação que poucas pessoas conhecem ou é muito pouco divulgada. A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. Lembra a primeira questão que a gente viu? Que divorciou, ficou estabelecida a pensão. Mas às vezes você divorcia, acontece o divórcio, e as partes ali falam, não, não preciso de pensão agora não que eu estou trabalhando. Só que o divórcio e tal, a vida vai indo, vai indo. E quando a pessoa vem a falecer, o cônjuge sobrevivente, o ex-cônjuge sobrevivente, demonstra que agora ele está passando por um problema muito sério de renda, desde que separou, não conseguiu se estabelecer no mercado, e quer uma pensão. E olha só, a defesa da atual esposa ou da atual esposa vai ser clara. Fala, olha, ela renunciou lá atrás. E aí o judiciário, olha o que o STJ disse. Vamos ler de novo, para fixar. Súmula 336 do STJ. A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial, tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. É isso mesmo, gente. Súmula está aí. Vamos lá, gente, para o terceiro caso. Concubinato, ou seja, o amante ou a amante, não é dependente para fins previdenciários, segundo o STJ, o STF e a TNU. Ok? Isso é matéria já de repercussão geral. É uma posição, vamos colocar seu entendimento ainda um pouco clássico demais. Mas eu acho que, assim, ele vai ser superado. Inclusive, já está para ser discutido novamente essa questão. Mas hoje, concubina, concubino, ou amante, ou amante, não é dependente para fins previdenciários. Ou seja, ela não vai receber pensão junto com a atual companheira, ex-cônjuge, o que for. Vamos lá, gente. Esses são os três casos sobre os dependentes de primeira classe. Nós conhecemos os dependentes de primeira classe e discutimos aqui três questões muito discutidas no judiciário. Os dependentes de segunda classe, quem são, gente? São os pais do segurado. Terceira classe, os irmãos menores. Vou colocar aqui, né? Primeira classe, segunda classe, os pais. Terceira classe, os irmãos do emancipado menor. Ou inválido, inválido ou deficiente. Está aqui, colocado aqui para vocês. Olha só. Tem cinco regras sobre essas classes de dependentes. A primeira regra é... Olha, gente, eu estou igual cebolinha hoje. A primeira regra é o seguinte. O direito, a ordem de vocação, as classes, elas serão determinadas na data do óbito do segurado. Na data da ausência do segurado. Segunda regra. Olha só, vou colocar aqui, né? Então, está lá. A primeira regra. Ordem de vocação determinada pelo momento do evento do fato gerador. Do evento gerador. Tempo rege o ato. Segunda regra. A classe superior exclui o direito da classe inferior. Terceira regra. Mesma classe, todos são iguais. Se é da mesma classe, são todos iguais. Primeira classe, todos iguais. E assim por diante. Quarta regra. Quando... A quarta parte, quando um... Vamos supor. Estamos ali entre o filho e a esposa. O filho atinge a maioridade. Vai tudo para a esposa. Então, é o seguinte. A quarta parte, ela é revertida em favor dos demais dependentes da mesma classe. E quinta regra. Não existe reversão para outras classes. Ou seja, vamos lá. Só tinha um filho e uma esposa. O filho atingiu a maioridade. Excluiu. A esposa veio a falecer. Ah, agora os pais falam. Não, olha, como ela faleceu, agora eu quero receber porque eu sou da segunda classe. Não existe reversão para a outra classe. Pessoal, então é isso. Por favor, se inscreva em nosso canal. Está aqui novamente. Curta, compartilhe, divulgue. São informações diretas. A gente tem sido aqui direto, objetivo. E claro, eu quero é lhe dar informação. Conteúdo. É essa a nossa missão aqui. Um grande abraço. E até nosso próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Tchau.